E se entregou agora tarde o último acusado de fazer parte da quadrilha que praticou assalto à Universidade Newton Lins na semana passada. Danilo Queiroz de Moraes, de 22 anos, se entregou acompanhado da mãe no 12º DIP. Em depoimento, ele confessou que era o líder da quadrilha e já vinha planejando o assalto há alguns meses. Ainda de acordo com Danilo, a mesma quadrilha tentou realizar o assalto há um mês, mas abortaram o plano. O acusado já vinha cumprindo pena no regime semiaberto por roubo e terminaria de pagar a pena no final deste mês. Danilo foi indiciado por roubo qualificado e formação de quadrilha. Ele será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa ainda hoje.